Vem na pegada da vaqueira Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quatro mil e alazão Peguei as minhas telas, fora, luva e o chicote Coloquei os cavalos lá em cima do repou Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir da vaquejada E da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull Galera fica doida na balada da vaqueira É da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na balada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull Galera fica doida na balada da vaqueira Puxa minha banda, puxa meu guitarrista estourado, menino Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quatro mil e alazão Peguei as minhas telas, fora, luva e o chicote Coloquei os cavalos lá em cima do repou Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir da vaquejada E da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull Galera fica doida na balada da vaqueira É da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na balada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull Galera fica doida na balada da vaqueira Puxa minha banda Vamos que vamos, minha vaqueira me estourar Oh, paixão Cinco dias, uma hora, três minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louca só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Oh, paixão Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louca só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Puxa, minha banda estourada, amiga E cê é vaqueira, glute Vamos que vamos, minha vaqueira, ame cê é vaqueira, glute A Patricinha me falou, filho do fazendeiro Iria estar com ela, mas ela quis o vaqueiro Ela disse foi show, ela disse foi show Bebendo e gritando louca pra fazer amor Ela disse foi show, ela disse foi show Bebendo e gritando louca pra fazer amor Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueira atualizada, vaqueira não tá Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueira atualizada, vaqueira não tá A vaqueira tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão A vaqueira tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Puxa meu batelho A patricinha me falou, filho do fazendeiro Queria estar com ela, mas ela quis o vaqueiro A patricinha me falou, filho do fazendeiro Queria estar com ela, mas ela quis o vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo e gritando louca pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo e gritando louca pra fazer amor Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueira atualizada, a vaqueira não tá sozinha Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueira atualizada, a vaqueira não tá E a vaqueira tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão A vaqueira tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão A vaqueira tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Quero mandar um abraço aí com Produções Uma pra levar pra lá, outra pro seu caminhão Música Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Meu avião pousou, tá cheio de homens Só convidei a torro, veja como é que é Preparei a bebida, é parra o dia inteiro E Tamara chegou com o caminhão da vaqueira A festa começou com banho de ouro e parra Os menino vão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmanteiro Aqui o hotel calanga, cama é feita de dinheiro Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Isso é baqueira de luxo, menino Puxa meu sanfoneiro, arreta Ô bichinha Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Meu avião pousou, tá cheio de homem Só convidei a torro, veja como é que é Preparei a bebida, é parro o dia inteiro E Tamara chegou com o caminhão da vaqueira A festa começou com banho de ouro e barra Os menino vão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmanteiro Aqui o hotel calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra macharada passear E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Isso é a luxuosa das vaquejadas Isso é vaqueira de luxo Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada em quase toda macharada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei o zero O louco tô quem falou É zero bom E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhando Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda macharada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei o zero O loco toquei e falou É zero bom E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Isso é vaqueira de luxo, simbora minha banda Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Larga a bota, a espora e também minha cela Usa tênis bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista só no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira Eu solto o touro, vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vinte Se que rouba o meu cavalo, tá preparado Isso é vaqueira de luxo, minha vaqueira Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Larga a bota, a espora e também minha cela Usa tênis bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista só no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira Eu solto o touro, vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abre a porteira Eu solto o touro, vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Puxa meu bateria A bateria é diferente E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Quero mandar um grande abraço ao empresário de produções Um horário e sema que nem tudo Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei e meu coração você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso amor Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei e meu coração você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Valeu, bom E essa é câmara só vaquejar Isso é vaqueira de luz Vai começar mais uma festa do gado Lá no jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueira fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solte o boi na pista que o povo quer ver A vaqueira botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta a vaqueira vai suar Pra chegar na face e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, e o povo grita animar E as quatro patas do boi vão pra cima E o louco todos em rima e o louco todos em rima e a vaqueira testada Valeu, boi, viva a festa do gado E o povo grita animar E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada Puxa meu sanfone Oh, cavarretário Vai começar mais uma festa do gado Lá no jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueira fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solte o boi na pista que o povo quer ver A vaqueira botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta a vaqueira vai suar Pra chegar na face e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, e o povo grita animar E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, e o povo grita animar E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada E as quatro patas do boi vão pra cima e o louco todos em rima e a vaqueira testada